Quando Ele decide Ele mede tua fé e define a luta que vai se enfrentar E depois da vitória assina embaixo, sou eu Jeová Ele pega o incerto, transforma o nada, do caos faz nascer Ele junta pedaço, monta, quebra a cabeça, faz pequeno vencer Faz da chuva dilúvio, faz navio bonito pra Noé navegar Ele tem o controle de glória e deixa Jeová operar Ele sabe onde mexe, Ele trata, confia, limpa a landa ou verde, arrepende quem ama Ele aperta o cinto, Ele abraça, Ele chama, segura na mão e diz, levanta e anda Ele é meu, e vou dizer quem Ele é É a raiz de Davi, é leão, é Jesus de Nazaré É Jesus de Nazaré Quando Ele decide, não tem quem impeça a sua decisão Ele sabe onde mexe, Ele trata, confia, limpa a landa ou verde, arrepende quem ama Ele aperta o cinto, Ele abraça, Ele chama, segura na mão e diz, levanta e anda Ele é meu, e vou dizer quem Ele é Ele é meu, e vou dizer quem Ele é É a raiz de Davi, é leão, é Jesus de Nazaré Ele sabe onde mexe, Ele trata, confia, limpa a landa ou verde, arrepende quem ama Ele aperta o cinto, Ele abraça, Ele chama, segura na mão e diz, levanta e anda Ele é meu, e vou dizer quem Ele é É a raiz de Davi, é leão, é Jesus de Nazaré 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 Que maravilha Quando Deus opera Quando o crente está ligado, o fogo logo pega Então tem cura, tem visão, tem profecia O mistério desenrola e Deus manda a vitória Então tem cura, tem visão, tem profecia O mistério desenrola e Deus manda a vitória Quero ver fogo descer Hoje aqui neste lugar Quero ver crente cheio da unção Recebendo bênção pra glorificar Ó igreja, dai glória, dai glória E nesse mistério posso contemplar A mesa que já está posta A mesa que já está posta Cheia de alimentos pra te renovar A mesa que já está posta Cheia de alimentos pra te renovar Que maravilha Quando Deus opera Quando o crente está ligado, o fogo logo pega Então tem cura, tem visão, tem profecia O mistério desenrola e Deus manda a vitória Então tem cura, tem visão, tem profecia O mistério desenrola e Deus manda a vitória Esse fogo está presente Pra queimar todo o pecado Não há laço que resista Ao poder que aqui é manifestado Ó igreja, dai glória, dai glória E nesse mistério posso contemplar A mesa que já está posta Cheia de alimentos pra te renovar A mesa que já está posta Cheia de alimentos pra te renovar Que maravilha Quando Deus opera Quando o crente está ligado, o fogo logo pega Então tem cura, tem visão, tem profecia O mistério desenrola e Deus manda a vitória Então tem cura, tem visão, tem profecia O mistério desenrola e Deus manda a vitória Que maravilha Quando Deus opera Quando o crente está ligado, o fogo logo pega Então tem cura, tem visão, tem profecia O mistério desenrola e Deus manda a vitória Então tem cura, tem visão, tem profecia O mistério desenrola e Deus manda a vitória Que maravilha quando Deus opera Quando o crente está ligado, fogo logo pega Então tem cura, tem visão, tem profecia O mistério desenrola e Deus manda a vitória Então tem cura, tem visão, tem profecia O mistério desenrola e Deus manda a vitória Quando Você Perceber Quando Os Amigos Deixarem Você Pra Depois Apenas Ore Apenas Ore Você Vai Ver Que Alguém Vai Chorar Com Você Com Gemidos Inexprimíveis Vai Interceder Até O Trono Da Graça Então Vai Chegar As Suas Lágrimas As Suas Lágrimas Pois Esse Alguém Que Ao Seu Lado Está Guardando E Ajudando Você A Caminhar É O Amigo E Consolador Fiel Companheiro Que Deus Enviou Órfão No Mundo Você Não Está O Espírito Santo Não Vai Te Deixar Deus Te Ama E Por Você Vem Trabalhar É O Espírito Santo É O Espírito Santo Que Enxuga Seu Pranto Que Oferece Seu Manto Pra Te Aquecer É Quem Te Dá Valor E Forças Pra Sobreviver É Aquele Que Entende O Seu Pranto E Atende Sua Causa Depende Com Muito Poder Por 24 Horas Por 24 Horas Não Se Esquece De Você Amigo Mais Preciso Que Traz O Teu Sorriso Quem Te Conduz Daqui Até O Paraíso É Quem Te Dá Valor Quem Tem Maior Quem Tem Maior Amor Deseja Sempre Te Ver Como Vencedor É O Espírito Santo Que Enxuga Seu Pranto Que Oferece Seu Manto Pra Te Aquecer É Quem Te Dá Valor E Forças Pra Sobreviver É Aquele Que Entende O Seu Pranto E Atende Sua Causa Depende Com Muito Poder Por 24 Horas Não Se Esquece De Você É O Espírito Santo É O Espírito Santo Que Enxuga Seu Pranto Que Enxuga Seu Pranto Que Oferece Seu Manto Pra Te Aquecer É Quem Te Dá Valor E Forças Pra Sobreviver É Aquele Que Entende O Seu Pranto E Atende Sua Causa Depende Com Muito Poder Por 24 Horas Não Se Esquece Não Se Esquece De Você Por 24 Horas Não Se Esquece De Você Não Se Esquece Quando Eu Levanto Quando Eu Levanto As Minhas Mãos Pros Céus E Sinto E Sinto O Senhor Enchendo De Um São O Olho Santo Desce Com Todo Poder Não Há Mal Que Possa Resistir Essa Operação O Impossível O Impossível Vai Ter Que Ceder O Milagre Aqui Hoje Vai Acontecer Com Poder E Autoridade O Olho Ungido Vai Descer Quando Deus Promete Cumprir Você Pode Ver Eu Sei Que Posso Ver Agora Deus Movendo As Mãos Derrubando A Muralha Que Possa Impedir De Acontecer Milagre Com Você Irmão E A Corrente Que Te Prende Já Vejo Cair Eu Sei Que Posso Contemplar Pelos Olhos Da Fé A Operação Aqui Do Homem De Nazaré Caminhando E Estendendo As Mãos Para Você O Milagre Aqui Hoje Vai Acontecer Se Quer Deus Deus De Milagre Mostra Pra Você O Cocho Andou O Mundo Fado Cego Pode Ver Que Tem Remédio Pra Curar Qual Seja Tua Dor É Soberano Até dos Médicos É o Senhor Eu Não Conheço O Mal Que Possa Deus Desafiar Quando Ele Ordena Até o morto Tem que levantar Porque a Chave A Chave Da Morte Está Em Suas Mãos Ele É A Própria Unção Aleluia Senhor Tu És a Unção Que Desce Sobre As Nossas Vidas O Impossível Hoje Vai Ter Que Ceder O Milagre Que Hoje Vai Acontecer Com Poder E Autoridade O Olho Ungido Vai Descer Quando Deus Promete Cumprir Você Pode Crer Eu Sei Que Posso Ver Agora Deus Movendo As Mãos Derrubando A Muralha Que Possa Impedir De Acontecer Milagre Com Você Irmão Que A Corrente Que Te Prende Já Vejo Cair Eu Sei Que Posso Contemplar Pelos Olhos Da Fé A Operação Aqui Domém De Nazaré Caminhando E Estendendo As Mãos Para Você O Milagre Aqui Hoje Vai Acontecer Se Quer Deus Deus De Milagre Mostra Pra Você O Corcho Ando Mudo Falo Cego Pode Ver Se Tem Remédio Pra Curar Qual Seja A Tua Dor É Soberano Até dos Médicos É O Senhor Eu Não Conheço O Mal Que Possa Deus Desafiar Quando Ele Ordena Até o Morro Tem Que Levantar Porque A Chave Que Está Aqui Está Aqui Neste Lugar Aleluia É O Deus Deus De Milagres Que Está Operando Pra Te Abençoar Manancial De Águas Tranquilas Eu Vejo Eu Vejo Descendo Descendo Neste Lugar Neste Lugar É A Força Do Espírito Santo Que Está Transportando Pra Te Abençoar Se É Doençoar Ele Vai Curar Nessa Tristeza Vai Te Libertar A Opressão A Opressão Não Pode Resistir Esse Poder Que Posso Ver Aqui Sinto Perfume Diferente No Ar Que Maravilha Pode Acreditar O Soberano Já Está Aqui O Senhor Mandou Eu Te Dizer Assim Sou Deus E Decidi Te Abençoar Glorifica Levante A Cabeça Agora Irmão E Glorifica O Inferno Pode Até Se Levantar Mas Vai Cair Ao Som Da Minha Voz Não Vai Resistir Todo Mal Vai Sair Sinto A Minha Sinto A Minha Sinto A Minha Sinto A Minha Ele Vai Curar Dessa Tristeza Vai Te Libertar A Opressão Não Pode Resistir Esse Poder Que Posso Ver Aqui Sinto Um Perfume Diferente No Ar Que Maravilha Pode Acreditar O Soberano Já Está Aqui O Senhor Mandou Eu Te Dizer Assim Sou Deus E Decidi Te Abençoar Glorifica Glorifica Levante A Cabeça Agora Irmão E Glorifica O Inferno Pode Até Se Levantar Mas Vai Cair Ao Som Da Minha Voz Não Vai Resistir Todo Mal Vai Sair Sinto A Minha Sinta A Minha Sinta A Minha Não São Aqui Sinto Algo Diferente Dentro da congregação Sei que você também sente O poder desta unção Despedaça todo o laço Põe diabo pra correr Vem então ser hoje mesmo Vem ser cheio de poder Pode pedir, pede agora O poder que desce lá da glória Pode pedir, pede agora Receba o som da vitória Pode pedir, pede agora Que o anjo chegou bem na hora Com livros de fogo, caneta de ouro Assinando a sua vitória Pode pedir, pede agora O poder que desce lá da glória Pode pedir, pede agora Receba o som da vitória Pode pedir, pede agora Que o anjo chegou bem na hora Com livros de fogo, caneta de ouro Assinando a sua vitória Sinto algo diferente Sinto algo diferente Sinto algo diferente Dentro da congregação Sei que você também sente Despedaça todo o laço Põe diabo pra correr Vem então ser hoje mesmo Vem ser cheio de poder Pode pedir, pede agora O poder que desce lá da glória Pode pedir, pede agora Receba o som da vitória Pode pedir, pede agora Que o anjo chegou bem na hora Que o anjo chegou bem na hora Com livros de fogo, caneta de ouro Assinando a sua vitória Pode pedir, pede agora O poder que desce lá da glória Pode pedir, pede agora Receba o som da vitória Pode pedir, pede agora Que o anjo chegou bem na hora Com livros de fogo, caneta de ouro Assinando a sua vitória Pode pedir, pede agora O poder que desce lá da glória Pode pedir, pede agora Receba o som da vitória Pode pedir, pede agora Que o anjo chegou bem na hora Com livros de fogo, caneta de ouro Assinando a sua vitória Com livros de fogo, caneta de ouro Assinando a sua vitória Pode pedir, pede agora Eu quero habitar E descansar a sombra de Deus Eu quero me entregar E nele confiar os dias meus Eu quero mergulhar Eu quero mergulhar Mergulhar O danção que vem do trono De Deus Quero voar nas asas das circunstâncias Quero sentir a paz Quero sentir a paz que traz segurança Em mim Eu te louvo, ó Senhor Porque me amas Tanto assim Tu és a porta que se abriu E por ela eu passei Tu és a água viva Que um dia eu bebi Tu és o pão que saciou A fome da minha alma Que derrotou o inimigo Lá na cruz por mim É a ressurreição Tu és a vida eterna O olho da unção Que desce sobre mim Pode vir vento, tempestade Solidão ou morte Tu és mais forte Sempre vai cuidar de mim Quero voar nas asas das circunstâncias Quero sentir a paz que traz segurança Tu és a porta que se abriu Tu és a porta que se abriu E por ela eu passei Tu és a água viva Que um dia eu bebi Tu és o pão que saciou A fome da minha alma Que derrotou o inimigo Lá na cruz por mim É a ressurreição Tu és a vida eterna O olho da unção Que desce sobre mim Pode vir vento, tempestade Solidão ou morte Tu és mais forte Sempre vai cuidar de mim Tu és mais forte Sempre vai cuidar de mim Tu és a porta que se abriu E por ela eu passei Tu és a água viva Que um dia eu bebi Tu és o pão que saciou A fome da minha alma Que derrotou o inimigo Lá na cruz por mim É a ressurreição Tu és a vida eterna O olho da unção Que desce sobre mim Pode vir vento, tempestade Solidão ou morte Tu és mais forte Sempre vai cuidar de mim Pode vir vento, tempestade Solidão ou morte Tu és mais forte Sempre vai cuidar de mim Que desce sobre mim Quem provou do seu amor Jamais sentiu a solidão Quem provou do seu amor Não sabe o que é desilusão Quem conhece o teu poder Nunca mais pode duvidar Que além de ti outro Deus não há Quem provou do seu amor Não tem palavras pra contar Muito menos pra dizer Que precioso é te louvar Quem conhece o teu poder Crer na vitória até o fim É liberto pelo sangue carmesim Inesquecível Inesquecível Seu nome é para mim Inesquecível 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 Seu nome é para mim Inesquecível Ele faz o paralítico andar E caminha sobre o mar Sobre o mar Faz a noite virar dia E da rocha faz água brotar Alimenta com tidões Com sete pães Traz vitória pra você Jesus Cristo é o mesmo E pra sempre há de ser Quem provou do seu amor Não tem palavras pra contar Muito menos pra dizer Que precioso é te louvar Quem conhece o teu poder Crer na vitória até o fim É liberto pelo sangue carmesim Inesquecível 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 Seu nome é para mim Inesquecível 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 Seu nome é para mim Inesquecível 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 Seu nome é para mim Inesquecível Inesquecível, inesquecível Seu nome é para mim, inesquecível Seu nome é para mim, inesquecível Que Deus é esse Que faz o impossível pra te defender Que Deus é esse Que tem nas mãos o universo em seu poder Que Deus é esse Que derrubou muralhas lá em Jericó Que ordena o morto viva E morto se levanta ao som Da sua voz Hoje Ele está presente aqui Não veio sozinho Veio com Miguel Pra belejar a tua luz sem fim Te dar vitória Pois Ele é fiel E tem anjos voando no meio do povo Trazendo um renovo espiritual Trazendo um renovo espiritual Demônio aqui dentro não pode ficar Pois a glória que desce é sobrenatural É glória que sobe e a fogo que desce A igreja canta o inferno e estremece Abraça o amor que comece a louvar Deixa o fogo acender Deixa Deus trabalhar e tem anjos voando no meio do povo Trazendo um renovo espiritual Trazendo um renovo espiritual Demônio aqui dentro não pode ficar Pois a glória que desce é sobrenatural É glória que sobe e a fogo que desce A igreja canta o inferno e estremece Abraça o amor que comece a louvar Deixa o fogo acender Deixa Deus trabalhar E tem anjos voando no meio do povo Trazendo um renovo espiritual Demônio aqui dentro não pode ficar Pois a glória que desce é sobrenatural É glória que sobe e a fogo que desce A igreja canta o inferno e estremece Abraça o amor que comece a louvar Deixa o fogo acender Deixa Deus trabalhar E tem anjos voando no meio do povo Trazendo um renovo espiritual Demônio aqui dentro não pode ficar Pois a glória que desce é sobrenatural É glória que sobe e a fogo que desce A igreja canta o inferno e estremece Abraça o amor que comece a louvar Deixa o fogo acender Deixa Deus trabalhar Se Deus prometeu te dar vitória Se Deus prometeu te dar vitória Pra que chorar assim Pois só Ele é fiel amigo Vai contigo até o fim Se o teu barco está querendo afundar Se o teu barco está querendo afundar É só nele confiar Que a tempestade vai passar Ele tem em suas mãos todo poder Te ajuda a vencer Estar contigo Estar contigo pode crer Se no vale você tem que passar Te ajuda a atravessar Te ajuda a atravessar E a vitória tu vai ter Se o teu barco está querendo afundar Se esse Deus já falou que é com você Não adianta o inimigo tentar te deter Ele envia os seus anjos pra te socorrer Te socorrer Se a morar em sua frente vai ter Se a morar em sua frente vai ter que cair E cantando do outro lado você vai sorrir Exaltando o seu nome para sempre vai seguir Só Deus é o Senhor Só Ele é amor Louvando o seu nome eu vou Pra sempre eu vou Louvar ao Senhor Muito digno de glória e louvor Se esse Deus já falou que é com você Não adianta o inimigo tentar te deter Ele envia os seus anjos pra te socorrer Se a morar em sua frente vai ter que cair E cantando do outro lado você vai sorrir Exaltando o seu nome para sempre vai seguir Só Deus é o Senhor Só Ele é amor Louvando o seu nome eu vou Eu vou Pra sempre eu vou Louvar ao Senhor Muito digno de glória e louvor Só Deus é o Senhor 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 Tantas vezes você já ouviu falar Que Jesus pode mudar O quadro triste desse teu viver Quantas vezes você já ouviu dizer Que só Ele é a solução Mas não conseguiu abrir seu coração Mas eu quero te falar que hoje é diferente Deus marcou um encontro com a gente Pra eu poder falar e você ouvir E a pedra do seu coração cair Olha pra Jesus, Ele é a solução Enxugue o rosto, não chore não Ele vai trazer vitória pra você E me tirar dessa solidão Olha pra Jesus, Ele satisfaz O seu poder é grande demais Pra te defender, Ele vai fazer O impossível se você crer Deixa entrar a luz Olha pra Jesus Quantas vezes você já ouviu falar Que Jesus pode mudar O quadro triste desse teu viver Quantas vezes você já ouviu dizer Que só Ele é a solução Mas não conseguiu abrir seu coração Mas não conseguiu abrir seu coração Mas eu quero te falar que hoje é diferente Deus marcou um encontro com a gente Pra eu poder falar Pra eu poder falar e você ouvir E a pedra do seu coração cair Olha pra Jesus, Ele é a solução Enxugue o rosto, não chore não Ele vai trazer vitória pra você E me tirar dessa solidão Olha pra Jesus, Ele satisfaz O seu poder é grande demais Pra te defender, Ele vai fazer O impossível se você crer Deixa entrar a luz Jesus, calma Jesus, calma Olha pra Jesus Olha pra Jesus Olha pra Jesus A festa para ter felicidade No sertão ou na cidade Tem que ter Jesus no meio E entre nós já está confirmado Pois ele foi convidado E com carinho ele veio E a presença dele faz a diferença Vai queimando as doenças E alegrando o lugar E transbordando de poder e de unção O povo levanta as mãos e começam a cantar Jesus é rei, é nosso rei Em nossa festa com certeza já chegou Jesus é santo, é santo, santo Merece toda honra, glória e louvor A festa para ter feliz cheia de glória especial Jesus tem que ser o principal Jesus é rei, é nosso rei Em nossa festa com certeza já chegou Jesus é santo, é santo, santo Merece toda honra, glória e louvor A festa para ter feliz cheia de glória especial Jesus tem que ser o principal A festa para ter felicidade No sertão ou na cidade Tem que ter Jesus no meio E entre nós já está confirmado Pois ele foi convidado E com carinho ele veio E a presença dele faz a diferença Vai queimando as doenças E alegrando o lugar E transbordando de poder e de unção O povo levanta as mãos e começam a cantar Jesus é rei, é nosso rei Em nossa festa com certeza já chegou Jesus é santo, é santo, santo Merece toda honra, glória e louvor A festa para ter feliz cheia de glória especial Jesus tem que ser o principal Jesus é rei, é nosso rei Em nossa festa com certeza já chegou Jesus é santo, é santo, santo Merece toda honra, glória e louvor A festa para ter feliz cheia de glória especial Jesus tem que ser o principal A festa para ter feliz cheia de glória especial Jesus tem que ser o principal